Olá meus amigos, vocês todos bem-vindos a mais um vídeo hoje a gente vai mostrar como é que está a obra aqui do Zé Nunes o pessoal que fica aí passando na estrada aí, na rua é muito fiscal aí, dizendo que o Zé Nunes está devagar mas é porque eu tive isso aqui que foi demorado, trabalhoso só para vocês terem uma ideia, o Zé Nunes vai contar só em cimento, quanto saco de cimento foi para casa está aqui na base, já feita só a base da casa, a viga, o baldame já completada todas as paredes aí por dentro, está feita a viga o vingamento aí, todo completo o chão veio da sapata de baixo, quem acompanha a obra sabe que tem mais dois metros de fundura aí, cada sapata do nível do chão, não é aqui do nível de cima não aqui tem o nível da casa ficou um pouco alto como vocês podem ver, aqui é na frente onde é mais baixo mas pegando ali a parte do fundo onde é mais alto, olha a altura lá e aí vamos começar com o Zé Nunes, o que é aquele dia aí Zé Nunes aí, como é que está tudo bem Zé Nunes? é melhor, em primeiro lugar, boa tarde e boa tarde a todos que estão assistindo esse esse apresentação, eles abençoem cada um nesse dia de hoje aí Melato, tu pergunta bem, aí tu quer saber sobre o que Melato? eu quero dizer aqui pessoal, que o Zé Nunes, quando a obra está nesse período aqui quer dizer que o pesado já passou, daqui para frente o Zé Nunes vai trabalhar, é só alegria, é ver que ele não está fazendo nada eu passo o dia aqui e não estivesse brincando porque as vigas já estão tudo cheias aí, já de concreto e já está tudo completo, ele terminou hoje aí mais ou menos quantos sacos de cimento pegou aí Zé Nunes? essa obra até agora 4x4 44 sacos de cimento pessoal, foram usados aí em concreto aqui nessa obra agora só um detalhe que eu estou achando assim, bem pesado é que vocês estão vendo aí a altura né de aterro que tem que pegar na casa todinha tem que aterrar até chegar aí nessa parte aqui daqui para cima, aqui é o piso da casa aí pega bastante aterra, e vai fazer o quezinho para aterrar tanto o chão? eu estava pensando, perguntou bem né? eu estava pensando, porque aqui eu vou fazer aterra aqui o dono não está vendo né? só tu que está vendo, não sei o que tu vai aqui, olha, aqui nesse teu canavial aí tem muita parede de cana seca né? aí, eu tenho a certeza que no raio meio dia eu aterro todas as parede de cana seca aqui já tem a areia encostada, eu jogo uma areia por cima aí está entendendo? igual que quem bota assim farinha na comida assim aí cobre com a farinha com a areia por cima pronto, está feito, estamos com o restante aí tem que estar com a parte de cana e aí dá certo bota uma camada de parte de cana e outra de barro né? você está ouvindo eu falando agora, vou serrar me queimar não, não vou falar nada não isso aí não é ideia boa meu lado? a ideia é boa aí, olha pessoal, os repartimentos aqui, olha a casa tem aí um quarto, olha outro quarto aqui no centro aqui tem um banheiro e aqui do lado outro quarto, os quartos tudo grandes lá na parte de lá é uma sala longa lá na frente tem uma área lá essa sala longa aqui tem um vou fazer uma cozinha aí compartilhada aí vem aqui meu lado, olha aqui olha é o banheiro, agora o Zé não ficou o Zé não ficou puto é com os fiscais que vinha aqui dar opinião tem certeza que o dono já assistiu mostrado de perto ali tem certeza que tem inteligência né meu lado aí tu vê, olha tu vê que essa essa bicha aqui vai ficar com oitenta centímetros livre pronto, está aqui olha a parede do banheiro aqui aqui vai ficar com oitenta centímetros a melhor livre aqui olha por que que não está bom? essa de choque para entrar para cá e aqui vai ter forte para entrar para cá eu não posso dar opinião nem isso e isso dos outros não Zé não eu estou aqui para mostrar eu não estou para dar opinião não não dá para dar opinião aqui fica com mais de oitenta centímetros por que que essa entrada não está boa? está falando sobre a largura da porta pessoal aqui a porta aqui eu vou explicar como é que é desse lado aqui é o quarto do outro lado o outro quarto e na frente é o banheiro essa porta vai ter entrada por três acessos são aqui o acesso aqui o quarto do lado esquerdo acesso o quarto do lado direito e de frente o banheiro aí passou um fiscal aqui e falou que a porta era estreita Zé não gostou não não gostou não mas dificilmente meu lado dificilmente vai entrar três pessoas dando tacadas numa porta dessa aqui entra um o máximo dificilmente vai entrar dois três batadas e aqui vai ficar a porta normal aqui para entrar para cá para o quarto e vai ficar outra normal para entrar para o quarto e essa daqui vai ficar com oitenta centímetros livre aqui depois do acabamento feito aqui olha aqui vai ficar uma uma viga direta aqui olha feito o acabamento assim na viga por que que não fica uma entradinha mas não ganha mais espaço aqui para a sala meu irmão eu não sei de nada não não estou dizendo nada não esperto né e ganha mais uma entradinha um enfeitinho mais melhor assim é aqui é uma sala longa e a casa já está toda feita a viga aí olha está toda cheia de enche o rapaz ficou bem feitinho tudo cheia de concreto já é só é só é só depois é só trabalhar na alvenaria aqui para cima viu aí fica mais fácil porque o mais difícil como eu estou dizendo você não já fez o mais difícil é a fundação aqui até aqui né teve coluna aí sapata que foi cavada aí é mais de quatro metros de fundura para chegar no lajeiro teve que dar para chegar no chão teve que bater cabeça no chão aqui meu irmão ela estava no teu raciocínio essa mão de obra toda aqui era assim normal mesmo era para ter forrado a casa era para estar forrado se fosse no chão normal né porque tu veio aqui eu bati muito na cabeça rapaz tinha que eu passava um dia numa coluna dessa aí é cada coluna dessa aí foi um trabalho extra né teve que abaixo da sapata cavar mais de um metro metro e meio ou mais essa última lá chegar no lajeiro essa última lá pegou três saco de cimento só naquela coluna lá três saco de cimento três saco de cimento só na coluna é porque lá foi pegou mais larga porque por causa de ter o olho d'água lá foi preciso desse o chão mais largo se fosse com ele estreito a barreira caia né aí foi o tempo que foi eu deixei por último e tinha bem estava quase seca já não tinha mais água mais é porque a água só tinha mais quando começou no início de agosto quando lá para o final de agosto as águas já estavam secando já tinha água aí por isso que ela pegou mais cimento aí tu começou o trabalho que foi no início de agosto rapaz tu acredita que eu nem me lembro mais e foi no início de agosto até em dois meses até em outubro não estou preocupado não com a charra que eu faria em dois meses mesmo eu achava que eu faria em dois meses mas em dois meses eu estou aqui ainda em dois meses em dois meses está na base pessoal pois é isso aí a casa do Zé Núnia é mais ou menos isso aqui ó cada cinto dessa aí está bem segura com a sapata lá embaixo quer dizer cada coluna né e aqui foi usado duas trelices pessoal essas trelices aqui tem dois pés aqui de ferro 516 um do lado do outro do outro e e aí rapaz eu sei que tem algum engenheiro que vai criticar mas a casa aqui ela não vai ter outra casa em cima não isso é um forro em cima eu estou construindo outra casa ali onde eu quero eu coloquei também duas trelices assim mas tem quatro coluna que ainda tem para fazer eu estou pensando em trocar essas trelices aí por um uma coluna de ferro 516 quatro ferros o que o pessoal acha será que é melhor essa trelices todo mundo sabe são duas juntas aqui ó acho que eu vou colocar quatro ferros 516 516 seis ferros aqui ó esse triângulo aqui vamos ver se fica melhor né se é que o chão teu ali é bom se esse chão aqui fosse um chão bom mas lá tem sapato também eu sei se esse chão aqui fosse um chão bom meu lado dificilmente eu estava tendo essa mão de obra com duas vigentes aí eu tinha metado só o outro meu só que não era acostumado a fazer as outras aí nunca deu problema o que que ia dar nessa aqui foi muito bom pessoal está aí a obra do Zé Nunes o Zé Nunes está até satisfeito né ele ficou alegre chegou um fiscal aqui e falou que ia sobra dá para construir até a casa em cima aí ele ficou alegre e agora é segura falou que tem engenheiro aí que troca que está trocando uma coluna de de três de cinco dezesseis por duas treliças dessas falou que duas treliças dessas é mais segura do que uma coluna de cinco dezesseis com quatro pés aí vamos finalizar o vídeo aí aquele abraço pessoal você que acompanha no canal aí até a próxima etapa aqui da casa do Zé Nunes a gente vai continuar mostrando aí como é que está aí o dono dessa casa não está aqui tomara que ele não veja o vídeo mas que ele não veja o vídeo que o Zé Nunes diz que aí tu pide paia de cana aqui joga uma camada de terra para cima não rapaz ali tem um pé de azeitona que ele só serve para atrapalhar ali corta aquele pé de azeitona ali olha o tamanho do verdão agro e bota ele aqui dentro e bota ele aqui dentro minha tem muita areia lá ao redor para só jogar para dentro mas se não tivesse um pitava palha é para ele botar rapaz que é né para a terra então eu vou botar botar uma caixa de cana é só o palco de rosto vou botar a rotina é para pegar as entradas e vou jogar aqui dentro não é Melo? pois é isso aí aí o Zé Nunes tu está satisfeito aí com o andamento da obra? graças a Deus Melo as torno das coisas que a gente quer é o jeito que Deus quer Deus permite Deus vai evitar a força para me derrubar essa casa aqui e deixar a forrada que é a demissão aí vai garantir a Deus que está aqui no desejo daqui a quantos dias mesmo aqui para mim é tipo uma brincadeira só até com ela aqui trabalho para ele aí era a fundação fazer a licença então depois ele está desse jeito aí é mesmo que ele está brincando quando ele começa a trabalhar de manhã até de noite é mesmo que não está fazendo nada aí é mesmo que não está fazendo nada aí ele fica ele fica achando graça para esse vicinho aí deixar aí é mesmo que não está fazendo nada é mesmo que está brincando é mesmo que está brincando quer ver se está brincando aí até logo até logo Zé Nunes tchau valeu